Uma receita rápida e fácil para você fazer aí na sua casa. É o taco de pizza ou o nosso Pizza Wits, que você vai aprender aqui no nosso programa hoje como fazer e a cozinhar na airfryer, porque esse é o muito fácil. E essa receita, gente, ela leva um pouquinho de tempo, mas é mais para a preparação dela, tá? Mas ela fica muito gostosa. Você pode substituir algum dos ingredientes. Eu vou te ensinar agora os ingredientes que você vai precisar, tudo que você vai necessitar e como fazer essa receita, tá bom? Vamos comigo que eu vou te mostrar tudo certinho, o passo a passo dessa receita a partir de agora. Lembrando, se você tem alguma receita e quer passar para a gente, manda aí, tem aí as nossas redes sociais, você pode encaminhar, passa para a gente. Tem alguma receita que você gostaria de ver no nosso programa? Encaminha para a gente que eu vou fazer aqui no nosso programa. Eu quero ver a sua receita desenvolvida pela gente aqui no programa. Então se você tem, está gostando? Olha, manda, nós vamos fazer ela aqui no nosso programa. E eu quero fazer. E também, sabe eu, se você tem feito a sua receita aí, manda a foto da sua receita que você fez e marca a gente nas redes sociais e nós vamos repostar a sua foto também. Então é muito bacana e muita gente já tem mandado. E eu fico muito feliz quando as pessoas falam, Jean, ficou muito gostosa essa receita que você fez, muito bacana essa receita que você fez, não sabia que dava para fazer. E essa receita, gente, é uma receita rápida, fácil para fazer naqueles dias que você quer, não quer sujar muita coisa ou simplesmente quer fazer algo diferente. E vai alguns ingredientes que você também pode substituir por outros e a gente vai te explicar certinho como funciona a partir de agora. Vamos lá então para os ingredientes? Você vai precisar de pão de forma. E aí, gente, sempre lembrando, tá? A quantidade vai depender do tanto de pessoas que vai comer. Também, farinha de rosca ou farinha panko. Aí vai depender, tá? Eu aqui estou usando a farinha panko porque eu gosto mais. Ovos, por quê? Porque nós vamos empanar. Então nós vamos fazer um empanado. Então a gente vai precisar de ovos. Eu estou usando dois. Molho de tomate. Então, molho de tomate da sua preferência. Você vai precisar também de sal e orégano. E também vai precisar de azeite e pimenta, ok? E para o nosso recheio, a gente vai precisar de mussarela e também presunto. E aí você pode rechear com outras coisas caso você queira. Para a gente iniciar, vou tirar aqui, colocar de lado. A gente vai pegar nosso pãozinho. O que nós vamos fazer? Nós temos um pão de forma normal aqui, tá? Nós vamos pegar um rolo de macarrão, rolo de massa, rolo de pão, né? De massa, na realidade. Se você não tiver um rolo, já não tem um rolo na minha casa. Gente, qualquer garrafa de bebida que você tiver, você pode usar, tá? Eu fazia isso quando eu não tinha rolo. Pegava uma garrafa de cerveja, que às vezes tinha no fundo de casa, garrafa de refrigerante. Lavava e usava. Então, se você não tem rolo, você pode usar isso, tá? Gente, criatividade é tudo. Brasileiro, vocês já sabem, né? E aí você vai fazer o quê, gente? Nós vamos amassar esse pão e deixar ele bem fininho. Tá? Ó, nós vamos amassar esse pão de forma. Tá vendo aqui? Nós vamos deixar ele bem fininho. Essa é a ideia, ó. Olha aqui. Tá vendo que ele ficou como se fosse uma massinha? Então, ficou uma massinha. Então, eu vou fazer isso em alguns. Eu vou fazer em todos, tá? Mas só pra vocês verem aqui. Então, eu vou fazer em um. E aí o pão de forma pode ser da sua escolha, tá, gente? Você pode fazer com pão de forma com casca, sem casca. Pode fazer com pão. Ah, Jean, eu quero fazer num pão integral. Pode fazer também. Não tem problema. Aí vai da sua escolha, gente. Culinária é aquilo que eu sempre digo aqui nos nossos programas. Você pode fazer do seu gosto, tá bom? Claro que tem algumas coisas que não tem jeito, né? Pra empanar, por exemplo, né? Mas a maioria das coisas você pode ir modificando. O pão, você pode colocar um pão do seu gosto. Então, aqui. Três. Fazer mais. Pra gente garantir, né? Quatro. A gente amassando os pãezinhos de forma. Tá vendo? Como se fosse uma... Ele vai ficar parecendo uma massinha de panqueca, tá vendo? Fica bem fininho. Cuidado que ele fica bem fininho, bem molinho. Vamos fazer só esses aqui por enquanto? Então, nós vamos fazer o quê agora? Primeiro de tudo, nós temos um pãozinho fininho. Tirar aqui de cima. Nós vamos pegar um pouquinho desse molho aqui. Nós vamos passar nesse molho de tomate. Nós vamos passar ele aqui, tá vendo? Vamos passar ele aqui. Não, muito. Aí, nós vamos utilizar meia fatia. Meia fatia de mussarela e meia fatia de presunto. Nós vamos enrolar como se fosse uma panqueca. Como se você estivesse fazendo uma panqueca, tá vendo? Então, você vai enrolar ele aí, enrolou, tá vendo? Enrola o primeiro. Vamos fazer o segundo. Vamos ver se vai dar certo, gente. Essa receita aqui é muito boa. Faz tempo que eu não faço ela. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou... Preparar de dois. Aqui. Pega aqui. Presunto, presunto. A mussarela. Enrola, como eu falei, como se fosse uma panqueca. Tá vendo? Estou sobrando um pouquinho, não tem problema. Enroladinho. Enroladinho, um minutinho. E aí, você vai fazer, gente, quantos você quiser comer. Por isso que eu falo que daí a quantidade é você que manda, né? Vai depender muito dos seus convidados. Pra quantas pessoas você quer fazer. A quantidade aí vai de você, né? Algo diferente que você pode fazer na sua casa aí. Pra você beliscar de novo dia. Pra criança. Às vezes um lanchinho da tarde. Às vezes como a entrada de um... de um jantar. Acho que é gostoso também, porque é gostoso. Enrolou. Ok? Tá feito. O que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos pegar esse ovo aqui. Com um pouquinho de sal. Com um pouquinho de sal. E a gente vai... bater ele. Batemos o nosso ovo. Agora, a gente vai pegar... O nosso pãozinho. A gente vai mergulhar no ovo aqui, tá vendo? Aqui. E na nossa farinha. Ó. Ó. Pode passar a farinha com ovo. Tá bom? Pode ser daí a de rosca. Eu vou passar uma vez só, tá, gente? Pode passar. A gente gosta de passar duas. A gente gosta de passar uma. Então, você já sabe. Passou aqui, ó. Passa no ovo. E farinha. A farinha panko. Ela é um pouco diferente da farinha de rosca. Pra ela poder, né? Ela não cobre tudo. Por isso que ela é diferente. Pra poder cobrir, né? É um pouco diferente. Ali. Novamente, você repete. Ovo. Farinha. Rodou. Mais um. Opa. Isso pode ter a casquinha. Rodou aqui. Eu já jogo por cima. Fica mais fácil. A farinha tá bem grossinha, né? A farinha franco, franco, ela tem disso. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Quatro. O último que a gente fez. Enroladinho. Agora nós temos aqui os nossos enroladinhos já enfarinhados, correto? O que a gente vai fazer? Eu vou jogar um pouquinho de azeite. Por quê? Porque eu vou colocar um pouquinho de pimenta agora. Um pouquinho de pimenta. O que vai por cima desses nossos tacos de pizza. E agora... Pra você, a gente vai fazer o quê? Air fryer. 20 minutos. 200 graus. Ou, gente, a tela você vê que ficou bem morena. Então, sempre entender isso, gente. A tua air fryer pode ser diferente. A minha aqui vai em torno disso. Vamos lá, então? Vamos lá, Luciano. Acompanha o brato. E vamos pra vraia. E aí Já passou o tempo, ó, gente. Aquilo que eu sempre digo pra vocês. Cada air fryer é um tempo, uma temperatura. Mesmo estando no mesmo tempo, na mesma temperatura, né? Na minha fryer, 200 graus, foram 14 minutos pra chegar. Então, na sua, às vezes, vai dar um tempo diferente. Então, a minha foi 14 minutinhos, 200 graus, ok? Então, pra você aí, você mede aí. Por isso que a gente sempre coloca. De 14, então, você se baseia aí, tá? Então, você não vai colocar e vai tomar banho e deixar 20 minutos, não. Então, você vai voltar capaz de estar um carvão, tá bom? Vamos ver como ficou? Vamos lá, Luciano, ver como ficou os nossos tacos de pizza. Ó, ficou bem douradinho. Crocante. Ficou bonitinho. Eu gostei da cor deles. Ficaram muito bonitinhos. O queijo, pelo visto, está derretendo. Né? Olha. Vamos devolver ali. Vamos a cá. Vou pegar aqui, ó. Vamos ver como ficou? Vou colocar pra cá. Ó. Então, ele, o queijo, ele realmente derreteu, tá? E tá bem crocante. Vocês estão ouvindo o barulho aí? O queijo derreteu. É meio queijo. É meio mussarela, né? Tá aqui o queijo. Tá bem quente. Vocês estão servidos? Então. Uma receita fácil, rápida, pra você fazer na sua casa. Seja pra um lanche da tarde, seja pra uma entrada, pra um jantar. Fica a sua escolha. Recomendo demais. E recomendo que você faça aí. E se você tiver alguma receita pra me passar, ó, manda pra gente. Eu quero fazer a sua receita aí. Espero que você tenha gostado do nosso taco de pizza. Ou nosso pizza bitch. E espero que você faça na sua casa e diga o que achou. Porque aqui é aquilo que eu sempre digo. Aqui, tudo é muito fácil.